Virgínia é de Cláudio e viajou para Divinópolis para participar do Circuito Alterosa de Tênis. É bem legal, é meu primeiro torneio, está bem organizado, tudo bonito, o pessoal é bem bacana. No fim de semana de abertura do torneio, as quadras ficaram movimentadas. Mais de 200 atletas se inscreveram para o Circuito Alterosa de Tênis, que vai até o dia 9 de outubro. Essa é a décima edição do torneio Alterosa de Tênis e é muito importante para a divulgação do esporte. Antigamente o tênis ficava depois do futebol, do vôlei, tem vários esportes, mas o tênis hoje na região está sendo muito divulgado através do torneio Alterosa. É a quarta vez que Lucas participa da competição e com apenas 11 anos, ele disputa de igual para igual com o tenista adulto. É bacana porque eu tenho a possibilidade de cada vez jogar mais. O Circuito Alterosa de Tênis é dividido em 11 categorias. Beatriz, de 14 anos, está começando no esporte e é animada por participar do torneio. Está sendo ótimo, né? A gente conhece mais pessoas, faz novas amizades.